Fala galerinha, JP na área aí né, mais um vídeo pro canal pessoal, agora tem muita gente pedindo como que faz arte pessoal, é o seguinte, eu vou tá mostrando pra vocês aqui como que funciona que é arte, ó se você não tem aqui ó, o PixArt que é esse aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, PixArt né, abaixa ele no seu celular né cara, aí vocês vai ver como é que funciona pra fazer uma arte né pessoal, pelo celular mesmo, qualquer celular, o que importa é você ter o PixArt né galera, aí vou tá mostrando pra vocês aqui ó, você vai apertar ali ó, no PixArt, aí vai aparecer, olha aí que vai aparecer né pessoal, você tá vendo ó, esperando um pouco né, ele vai ter que aparecer essa tela viu pessoal, às vezes vai apertar bem no maisinho aqui ó, ó, bem no maisinho, daí vai, vai lá pras telas lá ó, entendeu? Voltando nas telas pessoal, vai ter que, é, você vai ter que subir ó, subir, subir até no final, eu sempre faço com essa aqui pessoal, que é a tela branca, que eu aperto lá, tela branca, certo? Aí vai aparecer ali, que que foi que apareceu ali, peraí, não, às vezes pode aparecer outra coisa, mas sempre vai, um, vou voltar, voltar ó, voltando né, então, mas, peraí que nós vamos voltar de novo, olha lá ó, 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 você apertou ó, essa é a tela dela ó, é, essa é a tela inicial do PixArt viu pessoal, é muito simples demais pessoal, não tem muito segredo não, pra você fazer uma arte pelo celular, lógico, não vai ficar tão bom quanto no computador né, mas no computador pessoal, é muito difícil, e eu não sei fazer, beleza pessoal? Se esse vídeo, é, chegar a mil pessoas, a mil visualização, eu vou tá mostrando a parte 2, do vídeo, pra vocês verem, como que é que funciona, é, um, é, a arte do PixArt né pessoal, vocês podem tá vendo aqui ó, é, né, aí tem aqui né, cara, tem as barrinhas aqui ó, ó, cada barrinha que tem aqui ó, 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 tem uma função, ó, entendeu ó, cada barrinha que tem uma função, ó, entendeu? Primeiro, primeiro, primeiro exemplo do PixArt, que eu vou te mostrar aqui pra vocês é, você vai que a primeira coisa que você vai fazer, é, adicionar fotos, ó, adicionar fotos, aí você vai na sua galeria, na sua galeria né, vai escolher a foto que você quer, ó, galera, vamos tá colocando aqui do Bruninho aqui né, ó, é, e lá em cima, lá, ó, Ó, pessoal Aqui em cima aqui, ó, adicionar, ó Ó, adicionar Voltando, né, galera, ó Aí você vai pisar na folha aqui, ó Vai apertar aqui Na foto, né Aí você vai vir aqui embaixo Recortar, ó Ó, recortar Aí vai tá ali, ó, você vai puxar o zoom aqui, ó Deixar só o Bruninho, ó Entendeu Aí vai dar um Ok, lá em cima, lá, ó Ó Ok, aí vai ficar assim a foto Agora você vai ter que, galera, ó Na Recortar Na onde quer com a tesourinha Aí você vai lá com a tesourinha E vai lá, ó Opa, cadê aqui, ó Recortar pessoa, vai aparecer a barrinha aqui, ó Recortar pessoa, galera, ó Ó Aí como ele já vai tá daquele jeito ali mesmo Quase tudo certinho Se você querer preencher mais Você vai apertar aqui na No pincel, né Pra coisar aqui a perna dele Que ficou sem Um pedacinho aqui Ficou sem, ó Ó Ó Ó Ó um exemplo, ó Pronto Aí você vai lá na Aqui em cima aqui Que é pra salvar, ó Ó Salvou, galera, aí, ó Aí tá O Bruninho Aí você aperta aqui o zoom aqui, ó Ó Aí tem aqui também Pra você querer deixar aqui A barrinha aqui, ó Que é a barrinha aqui de baixo Que é pra deixar ele mais É Mais transparente, né Ele vai sumindo, ó Ele vai até Até onde você querer, ó Ó Até sumir Entendeu? Ó Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando A base é essa aqui, pessoal Se você tiver Alguma dúvida Deixa lá nos comentários Beleza? É nóis Tamo junto aí Às vezes você pode colocar Que nem eu faço Ela coloca um aqui Ó Você dá um ok A foto vai ficar ali Você coloca outra foto aqui Outra Mas o fundo Lembrar vocês Que o fundo Vocês sempre ponha Em primeiro Beleza, galera? Fica a dica aí É nóis Tamo junto